O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com a árvore. Jesus contou-lhes com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Fomos criados para o louvor, para a honra, para a glória de Deus. Deus nos criou por amor. Deus jamais deixa de nos amar. Deus manifesta sempre a sua vontade para nós. Por isso sempre nos exorta a viver de acordo com a nossa vocação, com a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Por isso, ele envia os seus profetas, para nos comunicar a sua vontade, para nos exortar a trilhar o caminho certo, para não nos desviarmos da meta que é ele mesmo, o próprio Deus. O povo de Deus sempre experimentou a bondade de Deus, a sua presença amorosa e misericordiosa. Mas nem sempre correspondeu às expectativas do próprio Deus. Nem sempre respondeu positivamente, mas se deixou se contaminar muitas vezes pelos deuses estrangeiros, seguindo os costumes dos pagãos. Por isso, Deus envia os seus profetas para falar em seu nome, para comunicar a sua vontade. Nós ouvimos na primeira leitura como o profeta Jeremias fala em nome de Deus a este povo que está se deixando levar pelos costumes daqueles que não conhecem o verdadeiro Deus. Deus manda que Jeremias pegue um cinto e o enterre. Depois de algum tempo vá buscar este cinto. E ele vai o encontro apodrecido. Não serve mais para nada. E Deus diz que assim é este povo que se afasta dele. O cinto tem uma função. Está junto do homem. E quando o cinto não está junto do homem, ele perde a sua função. Pode estragar-se. Não serve para nada. Assim é o ser humano afastado de Deus. Fomos criados para viver em comunhão com Deus e estarmos juntos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando estamos distantes de Deus, perdemos a nossa função. E a nossa vida pode tomar um rumo diferente daquele que é o projeto de Deus. E podemos arruinar, estragar a nossa própria vida. Por isso, a nossa vida tem sentido, quando estamos em comunhão com Deus. Quando estamos junto dele. Quando nós buscamos a sua vontade. Portanto, tenhamos sempre presente esta nossa vocação. Nossa vocação é estar com Deus, é viver na santidade. Que não nos deixemos desviar para outros caminhos. Que não nos afastemos de Deus. Porque a consequência é a nossa ruína. Portanto, acolhemos o apelo que Deus nos faz, continuamente. Por que nós somos sempre tentados a querer fazer aquilo que nos convém. A buscar aquilo que nos dá prazer. Por isso, nós devemos sempre nos deixar conduzir pela palavra de Deus. Porque elas, certamente, nos levará para o próprio Deus. Jesus, ensina aos seus discípulos, o que significa o reino dos céus. Jesus, anuncia este novo reino. Mas as pessoas nem sempre entendiam o seu significado. Entendiam o reino dos céus, ou o reino de Deus, como um reino temporal, com poder, com domínio. Os próprios apóstolos de Jesus, ainda não tinham entendido. Por isso, chegam ao ponto de pedir lugar de destaque no seu reino. E Jesus explica que o reino de Deus, que ele está anunciando, não é um reino de domínio, não é um reino de poder. Mas é de simplicidade. Não é algo que acontece de modo espetacular. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele não desceu do céu, cercado de anjos, de trombetas. Deus se manifesta na simplicidade e na pequenez de uma criança. Não é mais o Deus do Antigo Testamento, que se manifesta entre trovões relâmpagos, que causa medo, terror nas pessoas. Lembremos sempre que o Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, é a figura daquilo que iria acontecer com a vinda do Salvador. A revelação do Antigo Testamento é ainda incompleta e imperfeita. Ela se revela em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a manifestação do próprio Deus, que vê este mundo como uma criancinha, que precisa de cuidados, que precisou de uma mãe, que ficou por 30 anos em Nazaré, como um carpinteiro. Quando começa a anunciar o reino de Deus, chama apenas 12 apóstolos, não pessoas sábias, do ponto de vista humano, mas pessoas humildes. O reino de Deus, ele começa aqui neste mundo, na simplicidade e na humildade. Jesus se comunica a nós, sobre as espécies do pão e do vinho, coisas simples, humildes, mas aí, Jesus se comunica a nós. O reino de Deus, ele está presente, onde as pessoas, com simplicidade e com humildade de coração, comunicam a fé, as pessoas que vão nas casas, fazendo uma visita aos doentes, partilhando a palavra, os ministros da comunhão, que vão visitar os doentes, os círculos bíblicos, que acontecem nas pequenas comunidades, coisas muito simples, pequenas, como grão de mostarda, mas, que tem um poder, de transformar, e nós somos chamados, todos nós, somos chamados, e podemos de fato, ser instrumentos do reino, porque não precisa ser sábio, do ponto de vista, intelectual, mas, ter a sabedoria, que vem de Deus, a disponibilidade, e o amor, com quem, nós, nos entregamos, ao serviço do reino, e assim que Deus age, é assim que o reino acontece, na pequenez, de cada gesto, feito com muito amor, o reino de Deus, a partir, daqueles doze apóstolos, que deram continuidade, a missão de Jesus, se espalhou, pelo mundo inteiro, e abriga, todos os povos, todas as raças, é assim que Deus age, Jesus diz ainda, que o reino de Deus, é como o fermento, que uma mulher, pega e mistura, com três porções de farinha, até que tudo, fique fermentado, o fermento, nós não vemos, mas nós, sabemos, a sua importância, sabemos que ele está presente, se não fosse o fermento, o pão, não cresceria, assim o reino de Deus, está presente no mundo, onde está o reino de Deus, é algo que nós, podemos ver, o reino de Deus, se manifesta, na vida, de cada um de nós, o reino de Deus, deve transformar, a nossa vida, nossa existência, deve converter, o nosso coração, fazer-nos, crescer, e é desse modo, que, o reino de Deus, vai penetrando, toda, a sociedade, em todas as suas, esferas, na política, na cultura, porque, tudo deve, ser transformado, segundo, o projeto de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus, deve, portanto, ser, neste mundo, instrumento, de transformação, acolhemos, a palavra de Deus, para que, essa palavra, se transforme, para nós, de fato, palavra, de salvação, e de vida, nós, precisamos, todos nós, de, colocarmos, em prática, essa palavra, abrir, o nosso coração, para que, esta semente, pequena, vá, transformando, a nossa existência, e a existência, do mundo, que ela, cresça, sempre mais, no seio, da sociedade, e assim, o reino dos céus, vai, pouco a pouco, acontecendo, que a Virgem Maria, nos ensine, a viver a palavra, como ela, a viveu, acolhendo-a, no seu coração, foi desse modo, que ela, contribuiu, de modo, decisivo, para que, o reino de Deus, começasse, a ser implantado, aqui neste mundo, o reino de Deus, se identifica, com o próprio Jesus, onde, Jesus, está presente, lá, está, o reino de Deus, e nós, como discípulos, discípulas de Jesus, devemos ser, também, presenças, do reino, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja, louvado, E, amém, 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 Obrigado.